Música Oi, moção, eu canto essa canção Não me engano, não Adeus, amém, a saudade do meu coração Adeus, amém, a saudade do meu coração Lembrei do passado, não me corri, vou ter Encontrado Assim, só Deus sabe o que eu perdido você Só Deus sabe o que eu perdido você O passado não volta Se importasse Eu faria a troca Permanecer ao seu lado, perdonou a sua rebota Permanecer ao seu lado, perdonou a sua rebota Música Eu que tenho um perigo De poder sempre te amar Agora é tarde De poder te amar Agora é tarde De poder te amar Agora é tarde Música Música Música